Olá, boa tarde. No mesmo dia que fizemos de manhã ali em Chaves, viemos conhecer uma vila medieval, Santo Estevão. E tem o Rali que está debochando da minha fala. Ó, conviver com o ser desse é complicado. Vocês ficam com pena do bullying que eu faço. Mas ó, Santo Estevão, 5ª Santa Isabel, Rua do Passo, vamos conhecer um castelo. Por que? Porque a bonitinha foto. Você é propaganda política? Santo Estevão? Olha o outro nome lá e lá temos o castelo, igreja, etc, etc, etc. Depois vai ter outras vilas. Num dia só, pam, 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 tan, tan, tan. Chegando dali daquela sacada, poderia dizer, ó, rapunzel, jogue suas tranças, rapunzel. Aqui não é Espanha que tem? Aqui não é Espanha que tem a casa aqui. Ali é 5ª Santa Isabel. Hoje é domingo. Castelo de Santo Estevão. E o príncipe? Aqui é torre, castelo de Santo Estevão, torre de homenagem. Alguém quer história e arte? Roteiro turístico da região do Alto Tâmega. Estamos aqui fazendo. Codecore, chaves. Canhãozinho ali. Canhãozinho ali. Está fechado o acesso? Não. Então estamos saindo da Vila Medieval de Santo Estevão. Com suas casas também novas. E bastante ruínas. Se tiver um detector de metal. E agora vamos para outros castelos. Outras vilas. Então, um rolê. Vamos passar o dia conosco? Aventura é da área de meia. Luís, Ana e Nina estão dormindo. Se vocês se divertem com o que eu registro e filmo e deixo no público, é uma coisa. Mas o que nós se divertimos quando estamos sozinhos, olha, aqui é o caminho da ponte do Arquinho. E gostaria de informar, não sei quantos quilômetros depois, temos aqui um balanço e aqui a ponte do Arquinho. Isso foi construído em muito tempo atrás. Ontem? Ontem. Ó, viu bonito? É uma paisagem bonita. Mas... É engraçado. É engraçado o tanto que nós andamos. Cadê o baloiço? Baloiço do Arquinho. Olha, subimos na Nacional 103 para ver o castelo de Monforte. Mas... Aqui subindo nessa ladeirinha é um quilômetro e quatrocentos. A estrada passa carro. Ainda temos que caminhar um quilômetro para ver o castelo de Monforte, ó. O que que eles ficam carregando pedra? Para fazer um castelo lá em cima. Para que mil anos depois, nasceram as pessoas que vêm caminhar para conhecer. Não saiam daí. Tamo... Tamo indo. Cinco mil anos depois, trilho do castelo de Monforte. Roteiro turístico da região do Alto Tâmega. Vivo para trazer essas imagens para você? Isto vale muitos likes. Praça de merenda? Praça de merenda tem também. Você pode admirar o castelo. Tem gente subindo lá, tem jeito de subir. E tem várias, sabe essas casinhas aí? É a mesinha para fazer uma merenda. E a churrasqueira e a água? Tem churrasqueira onde? A água que eu estou vendo. É, pode ser churrasqueira do outro lado. Estou falando que é? Ah, estou falando que é. Dá para trazer a sua picanha. Tem banheiro. Dá doce. Área de fazer seu lanche. Tem a churrasqueira para comer a sua picanha. Conselho de Monforte de Rio Livre. A torre de menagem construída em 1312 no interior da muralha. situa-se a casa da Câmara e da Igreja Pariquial do extinto Conselho de Monforte do Rio Livre. Século XVIII e assim se vai. Século XVIII é 1700. Eu achei que eu ia achar umas pedrinhas no chão. Alguns a gente vê, alguns não. Agora, em conjuntos com a aventura da Nara de Meia, vocês estarão invadindo mais um castelo. Sim, é atrás dos montes. O Alto Tovega. Isso aqui me lembra do... Tem um vídeo do castelo do avô. Ele vai, né? Mas eu não vou subir, não. Ele gosta. Ó, ó. Faz eco. Bate foto. Tadã! Eu não, não vou subir. Aqui, aqui é mais fácil, né? Aqui faz sentido. Ó, estamos. Faz eco. Subi as escadas. É uma torre. Que são torres de homenagem. Aqui tem uma visibilidade. Ah, achei que era fundo. Não, já tem piso. Ali que é o fundo. Ali temos uma janela. Aqui também. Ó. Sim. Olha lá, é fundo. É. Fica aí que eu vou dar pra tudo aí dentro. Ó, a largura da parede. 22 metros. Então. Já vamos agora descer em direção à moto. Curta, compartilha aí, galera. E se inscreva no canal. Aventura é da Arara e de meia. E aí E aí E aí